Muito bom aniversário? Que bom aniversário! Deus fez a obra nas nossas vidas foi bom demais e Deus conserva cada um de nós com saúde e vida para sempre. Amém! Oh, a Morena, hein? Da entrevista, oh! Aí chega, né? Não, mais um pouquinho. Acabou as palavras? Eu adoro vocês com vocês trabalhando e dando tudo certo e eu também. A Thaís, a Dona Precida, o Vinícius, o Daniel. Aí eu já falei e ele também. Falei vocês, ele e elas. Olha a Fonte. Morena, vou botar você lá no Youtube. Só que ficar fazendo uma hora comigo? Eles gostam de fazer assim. Nossa! Acho que eu tenho uma cara muito feia e eles gostam de... e até me filmando. Dizendo. Ah, é. Amém alguma coisa, avó? Chega. Manda Thaís pra lá. Eu não, nem tem. Não tem. Na moral. Chega pra lá. Só que come pra lá. Não vou de câmera na minha cara. Tá saindo aqui, com licença. Agora eu vou pôr meu óculos porque eu já falei que eu tinha que falar. Fala mais nada, avó? Acabou. Acabou as palavras? Acabou. Falar muito o que é. Com o que menos a gente fala, ele não consegue. É. 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 É.